Hoje, dia mundial da doação, começa uma iniciativa para distribuir pães ao povo da rua. Para quem já não tem nada numa das cidades mais desiguais do país, o pouco é muito. Filas como essa só provam isso. Um pão pode ser a refeição do dia. Para tentar amenizar a fome de quem vive no centro da capital paulista, o projeto Pão do Povo da Rua começou hoje uma entrega especial. Isso aí faz diferença, isso aqui sustenta, não só eu, os pessoal que moram na rua também. A meta é distribuir mil, mil e duzentos pães por dia, 40 mil pães por mês. Você não entrega um pão francês, você entrega um pão que o cara possa comer daqui a dois dias, daqui a três dias, porque se ele estiver embaladinho, ele dura sete dias. A ação ganha ainda mais importância simbólica neste 1º de dezembro, dia mundial da doação. A data faz parte do calendário de 70 países, entre eles, o Brasil. A entrega de pães é uma parceria entre a Pastoral do Povo da Rua e o IPCB, Instituto Brasileiro da Cozinha e da Cultura Brasileiras. Todas as etapas do projeto aqui são feitas com muito cuidado. Uma amostra disso está no preparo do pão que é entregue ao público. A receita foi criada especialmente para a ação. Mais leve, nutritivo e macio, o alimento é todo feito seguindo um princípio, o da dignidade. O grande diferencial desse pão é a qualidade. Não tem conservantes, entra açúcar mascavo, chocolate, entram alguns ingredientes na receita para que seja um pão nutritivo. Mas para continuar este trabalho, o pão do povo da rua precisa de doações. Nós estamos pedindo doação de farinha, cada saca de farinha custa 70 reais. Mais informações no site ipcb.net.br.